Se tem uma palavra que nós, os peruanos, falamos muito, essa é o já. Olá, chicos, que tal? Como estão? Aqui está a Tia Muraçava, do prof. peruana. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês as diferentes formas de usar o já. O já em espanhol seria o já em português, só que ele muda muito o significado dele dependendo da entonação, como que a gente utiliza ele, né? Se você está planejando feijar com o Peru ou você tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a minha cultura, eu recomendo que você não perca esse vídeo. Então, vamos para os exemplos, né? Sá Tia, o que te parece se salimos a comer? Já. Nesse caso, ele significa afirmação. La comida de mi tia Narda quedó já no já. Já no já significa que uma coisa ficou muito boa, né? Pode ser comida, ou coisa, ou roupa, né? Qualquer coisa, se você utilizar já no já, quer dizer que uma coisa ficou muito boa. Sá Tia, já. Estou esperando. Esse já, ele significa já, vai logo, vai logo, já. Você viu que ele muda muito dependendo da entonação. Vamos para os exemplos. Sá Tia, tienes que hacer la tarea pero já. Tenemos que entregá-la dentro de una hora. Pero já significa faz isso agora, né? Tenemos que hacer la tarea pero já, né? Tem que fazer agora mesmo. Sá Tia, ¿recuerdas o chico que te hablou o outro dia? Já. Está em mi clase de espanhol. Já. E ayer me hablou por primeira vez. Já. Esse já, já, quer dizer, tá bom, continua, né? Quando você está contando alguma coisa para alguma pessoa, alguma amiga, tá, e aí? Conta. Esse já significa e aí? Tá, e aí, continua. Alô, mamá? Pode ir ao concierto de Justin Bieber? Já, já. Dique-se. Já, já. Esse já, já, já é como se a gente estivesse pedindo alguma coisa, né, para alguém e você vai e fala para a senhora, vai, diga que sim, diga que sim. Esse já, já, já significa a mesma coisa. E aí, você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para estar sempre atento de todas as novidades e não esqueça de se inscrever no canal. Beijos!